Meu nome é Leon, tenho 26 anos, sou professor de educação infantil e hoje eu vim aqui para fazer uma aula de Kenjutsu. E estou um pouco ansioso, não sei como vai ser, é uma coisa de experiência super diferente, nunca participei de nada desse tipo. E vamos lá, vamos ver o que acontece. O que eu espero encontrar aqui, na realidade, não é nem uma questão de habilidade, nem nada, mas é uma questão de encontro. Encontro, que nem eu estava falando, quando eu cheguei aqui eu vi as crianças, eu falei, nossa, parece muito familiar. E me passa um pouco essa relação de calma, de se conhecer, de autoconhecimento. É diferente, é diferente, eu esperava que eu ia chegar, ia ser apenas luta, mas tem coisas muito além, assim, de técnica, de uma coisa que eu ainda não entendi muito bem, mas que fala de terra, árvore, como se fosse que aquilo que eu estou fazendo envolve tudo, envolve a natureza e os movimentos, eles têm uma relação com essa natureza e com esse mundo que eu vivo. Na hora que ele me convidou a treinar, eu pensei, eu falei, bom, vou treinar, mas eu não sei se eu vou conseguir treinar. E foi bem diferente daquilo que eu pensei, porque o meu corpo, devido à suavidade do treino, porque o treino, por mais que seja forte, ele é suave. Eu consegui treinar e não ter, e ainda, meu corpo, eu estou me sentindo bem ainda com ele. Eu sinto que ele está quente, está com uma energia muito boa e é gostoso, assim, muito, muito gostoso. E aqui eu senti um estado de energia tão suave, tão leve, e praticamente em todo mundo. Eu não senti ninguém com energia pesada, assim, entrando, principalmente aqui quando entram. Eles entram e é como se fosse uma água, assim, ele entra dentro da água e fica. Ele não fica indo contra ela, assim, ele se estabiliza dentro daquele movimento. Você consegue focar, você perde totalmente a relação externa que você tem do periférico, você consegue focar na pessoa que você está lutando. Sim, dá uma diferença muito grande, assim, e dá uma segurança também, na hora que você está lutando. Porque você não sente dor na hora dos golpes. Muito bom, muito bom. Eu acredito que é, não no corpo, mas trilhar na mente, assim, uma estabilidade muito boa. Uma calma, assim, de parar e ver o que está acontecendo primeiro. De não perder o olhar naquilo que está acontecendo. Eu acho que isso que, eu acredito que se eu continuasse, eu levaria, assim, seria muito forte, assim, na minha vida. Porque, às vezes, a gente tem um corpo forte, né, a gente tem um corpo acelerado, ainda mais hoje em dia, que é tanta coisa para a gente fazer, a gente vai para cima e para baixo. E as pessoas fazem milhões de atividades físicas, nadam, lutam, mas, às vezes, e a mente, às vezes, ela está conectada só com essa questão intelectual. Mas, não conectada naquele momento presente. E eu senti isso, que, quando eu estava lutando, a minha mente tinha que estar lá. Se ela se perdesse, e toda vez que ela se perdeu, eu fui acertado. E se ela estivesse lá, nada teria acontecido. E eu estivesse olhando para aquilo que eu estava fazendo. Assim, muito forte isso, isso é muito forte. De verdade. Eu faria de novo.